O negócio está sinistro lá, né? Vamos torcer aí. Ah, mas nem é daqui do nosso país. Ah, mas eu não quero que eles passem. Ou que nosso outro país vizinho lá... Na verdade, eles já estão passando, né? Mas ainda tem livramento. Tem como eles se livrarem, porque lá ainda tem lá as maquininhas. Parece que ainda funciona. Só acho estranho o cara que ganhou disparadamente agora ter perdido, né? É muito estranho. Ele estava disparado na frente. E aí aparece uns seis pontos atrás. É um negócio meio de se duvidar, né? Mas vamos ver. Vamos ver aí se dá tudo certo para que ele vença. Para salvar o povo argentino da miséria, né? Porque, coitado, é horrível imaginar aí o que esse povo pode... Pode não, já estão passando e chegar ao nível da Venezuela ainda, né? Tomara que o Brasil não chegue nisso, né, gente? Tomara que o Brasil não chegue nisso e que... Alguma solução, alguma coisa seja... Alguma providência seja tomada aí... O mais rápido possível. O mais rápido possível. O mais rápido possível. É muito rápido possível. É... Obrigado.